Você está brincando? Entra nela, o tutorial é no Play 3, o vídeo de um amigo da França meu, ele autorizou usar o vídeo, e assim que você entrar na sua conta, quando carregar, você confere se é ela mesmo, se está com as classes certas, porque vai acabar copiando tudo no final, você vai pegar e vai apertar a bolinha, para sair da sua conta. Assim que você sair da sua conta, você vai conectar a sua outra conta, que seria a que vai receber os status, essa utilizador 3 é a que vai receber os status no caso. Você vai esperar carregar e prontinho, aí está a sua conta duplicada. Para quem achou que eu parei de fazer vídeo, na realidade eu parei mesmo, como eu falei no último vídeo, eu só vou postar coisas úteis, que realmente vocês vão usar, não adianta eu ficar postando vídeos de como sair do mapa, de spot, que isso não é muito interessante. Quem quiser me adicionar no Play 4, pode adicionar, que antes minha lista estava cheia, mas agora com limite de 2 mil é fácil. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se tiverem sugestões para vídeos é só deixar nos comentários. Não esquece de avaliar o vídeo, eu sei que como tá em francês é mais difícil, mas vocês vão entender do mesmo jeito que seria como se tivessem em português, os botões são os mesmos, afinal. Eu não sei se funciona no PC, no Xbox 360, no Xbox One, eu tentei no 4, mentira, eu não tentei no 4, mas eu vou tentar, espero que funcione, se funcionar eu posso disponibilizar uma conta pro X10 pra vocês com as classes modificadas. não me manda mensagem pedindo contas, porque não vai rolar. Mas é isso mesmo, valeu, falou. Tchau. Tchau.